Novo visual da choperia Joãozinho Zero Grau Tá desse jeito, dá só aquela olhadinha Olha só o salão da choperia Esse é o salão nobre da choperia Joãozinho Zero Grau Agora vamos dar um pulinho lá no genásio da choperia Joãozinho Zero Grau Dois banheiros E aqui é o espaço onde acontece os shows ao vivo Na choperia Joãozinho Zero Grau Pra quem quiser ir alugar pra festa, alugar pra show Só falar com o Joãozinho